Alimento Diário, Série E, Nossa Missão, A Edificação do Corpo de Cristo Título do volume 3, A Presença Invisível de Jesus Autores, André Dong e Miguel Mar Título da semana 3, A Benção de Receber a Revelação Sexta-feira, ler com oração Efésios, capítulo 1, versículo 9 Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo As bênçãos do Pai e do Filho Como estamos vendo, recebemos o cuidado do Deus triuno por meio de bênçãos espirituais A primeira bênção é aquela que recebemos de Deus Pai conforme lemos em Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5 Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele E em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos Filhação por meio de Jesus Cristo segundo o beneplácito de sua vontade As bênçãos do Pai são a escolha e a predestinação E visam a um propósito bem definido A edificação Não somos simplesmente escolhidos e predestinados sem um objetivo Mas essas bênçãos são para edificar a igreja Ao viver sob essa perspectiva, nossa vida mudará Como é bom poder acordar, dar graças ao Senhor e nos alegrar dizendo A alegria de perceber que somos tão abençoados pelo Pai é superior a qualquer tristeza Fomos escolhidos e predestinados para compor o exército que Deus está formando hoje Já a partir do versículo seguinte, Efésios capítulo 1, versículo 6 Inicia-se a descrição da bênção do Filho A qual diz respeito à redenção e ao encabeçamento Para louvor da glória de sua graça Que ele nos concedeu gratuitamente no amado No qual temos a redenção Pelo seu sangue A remissão dos pecados Segundo a riqueza da sua graça Que Deus derramou abundantemente sobre nós Em toda a sabedoria e prudência Desvendando-nos o mistério da sua vontade Segundo o seu beneplácito Que propuser em Cristo De fazer convergir nele Na dispensação da plenitude dos tempos Todas as coisas Tanto as do céu como as da terra Versículos dos 6 ao 10 A redenção significa que o preço foi pago para o resgate E portanto obtemos a libertação Graças a Deus Precisamos reconhecer que alguém pagou um alto preço por nossa vida Esse alguém é nosso amado Senhor Jesus O preço pago refere-se a uma ação muito intensa Por parte do Senhor Jesus Os versículos seguintes mostram a força dessa ação Segundo a riqueza da sua graça Que Deus derramou abundantemente sobre nós Em toda a sabedoria e prudência Efésios capítulo 1 versículo 7 e 8 É impressionante a intensidade da ação do Senhor por nós Algo semelhante está no versículo 18 Que cita a riqueza da glória E no versículo 19 Ao se referir à suprema grandeza do seu poder Essas bênçãos grandiosas São para nos tornar um povo Turbinado e intenso Fomos resgatados por meio de uma ação intensa Portanto nunca devemos dizer Eu tenho tantos pecados Isso não é para mim Recordemos-nos de que sobreveio a lei Para que a voltasse a ofensa Mas onde abundou o pecado Superabundou a graça Afim de que como o pecado reinou pela morte Assim também reinasse a graça Pela justiça Para a vida eterna Mediante Jesus Cristo nosso Senhor Romanos capítulo 5 versículos 20 e 21 Louvado seja o Senhor As acusações do inimigo caem por terra Diante da força do resgate operado por Jesus Em nosso favor Fomos redimidos e libertos para a edificação Se porventura houver pecados Devemos confessá-los com arrependimento Esse é o único caminho para se obter o perdão Cristo pagou com seu precioso sangue Um alto preço para libertar-nos Afim de estarmos nas fileiras do exército de Deus Rumo à edificação da igreja Precisamos declarar pela fé Se o pecado foi abundante em meu viver A graça é superabundante Aleluia Com tal certeza no coração Vamos sair pelas ruas como redimidos Contatando outras pessoas para que também experimentem a redenção Podemos sair com intrepidez, moral elevado e espírito forte Não nos comportamos de qualquer forma Pois estamos sob o encabeçamento de Cristo Que nos conduz em obediência Com muita honra Somos obedientes ao cabeça Cristo E à palavra de Deus Toda essa obra maravilhosa Origina-se na vontade de Deus Nele digo No qual fomos também feitos herança Predestinados Segundo o propósito daquele Que faz todas as coisas Conforme o conselho da sua vontade Afim de sermos para louvor da sua glória Nós, os que de antemão esperamos em Cristo Efésios capítulo 1 versículos 11 e 12 Esse ponto foi muito enfatizado em mensagens anteriores E aborda a questão da força da vontade de Deus Fomos predestinados por Deus E nos tornamos sua herança Nossa predestinação é segundo o propósito de Deus Que faz todas as coisas Conforme o conselho de sua vontade Essas revelações têm um grande significado E todos nós precisamos enxergar a grandeza delas Para que sejamos impactados E cumpramos a vontade de Deus Nestes tempos finais As bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito São fruto da vontade de Deus Se perguntarmos a Deus qual é a sua vontade Sabe o que Ele responderá? A minha vontade é você Eu quero você Querido leitor Diga para si mesmo Todos os dias e em diversos horários Deus me quer Aleluia Pergunta de hoje Qual é a vontade de Deus E como podemos participar dela Jesus é o nosso Senhor